Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei Adição de frações, 5 sextos mais 1 oitavo, quanto que dá? E 4 quinzeavos mais 7 dezoitoavos, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações Vamos lá, professor, como é que a gente adiciona assim duas frações? Professor, 5 sextos mais 1 oitavo, como é que eu faço? Professor, é só somar em cima e somar embaixo? Não, não é bem por aí, pois ensina aí como é que a gente faz Vamos lá, uma maneira sem usar MMC é fazer o seguinte A gente coloca um traço de fração assim, aí a gente vai fazer o seguinte Quanto que é 6 vezes 8? 6 vezes 8 é 48, professor, eu sei a tabuada, ótimo Então eu vou escrever 48 bem aqui E quanto que é agora, 5 vezes 8? 5 vezes 8 é 40, professor, ótimo Escrevo 40 bem aqui e eu vou somar com quanto? Quanto que é 6 vezes 1? 6 vezes 1 é 6, eu vou escrever bem aqui Deixa eu apagar esse excesso aqui, pronto Está praticamente acabado, está praticamente terminado Como é que vai ficar? Eu vou repetir esse 48 aqui na parte de baixo, no denominador E o numerador, professor, quanto que é 40 mais 6? Ah, 46, prontinho O resultado de 5 sextos mais 1 oitavo é 46, 48 avos Professor, a gente pode simplificar, né? Então vamos simplificar Eu gosto de trabalhar com números menores, eu gosto de simplificar No caso, tanto o 46 como o 48 são divisíveis por 2 Então vamos simplificar por 2 Simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, né, professor? Exatamente, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número, não nuro 48 dividido por 2 é igual a 24 E 46 dividido por 2 é igual a 23 Pronto, essa fração aqui não pode mais ser simplificada A gente diz que é uma fração irredutível 5 sextos mais 1 oitavo é igual a 23, 24 avos Como é que a gente fez mesmo, professor? A gente fez assim, ó 6 vezes 8, 48, escrevi bem aqui A gente fez em seguida 5 vezes 8, 40, eu escrevi bem aqui E finalmente a gente fez 6 vezes 1, 6 eu escrevi bem aqui Aí a gente repetiu 48 40 mais 6, 46, escrevi aqui E depois a gente simplificou a fração porque dava pra simplificar E a gente gosta de simplificar, ok? Então o resultado, professor, foi 23, 24 avos, né? Resultado simplificado Você achou difícil? Professor, achei fácil, nem precisou de MMC, né? Ótimo! Que bom! Vamos trabalhar agora com este outro exemplo que temos aqui embaixo 4, 15 avos mais 7, 18 avos Quanto que dá? Professor, a gente pode usar a mesma técnica? Sim, a gente pode usar a mesma técnica A gente poderia colocar um traço de fração Fazer 15 vezes 18, 4 vezes 18, 15 vezes 7 Só que, neste caso, eu vou preferir usar o MMC Por quê, professor? Porque 15 vezes 18 vai dar um resultado grande 4 vezes 18 vai dar um número grande também 15 vezes 7 também é um valor grande Eu vou preferir trabalhar com números menores Então, professor, você vai pelo MMC? Eu vou usar o MMC, sim, neste caso aqui Mas você fazendo sem MMC Com essa técnica que eu ensinei aqui acima Também dá o mesmo resultado, tá? Eventualmente você vai precisar simplificar Mas como é que a gente faz com o MMC? Bom, a gente vai fazer o MMC dos denominadores No caso, eles são 15 e 18 A gente os separa assim por vírgula A gente coloca um traço assim do lado E começa o processo da fatoração simultânea Como é que é isso? A gente testa a divisibilidade desses números Pelos primeiros números primos naturais O primeiro número primo natural é o 2 15 não é divisível por 2, mas 18 é Então eu escrevo bem aqui Como 15 não é divisível por 2, eu repito Agora, quanto que dá 18 dividido por 2? O quociente é um número inteiro? É sim, é 9 18 é divisível por 2 e o resultado da divisão é 9 Agora, 15 e 9 Nenhum desses é divisível por 2 Mas ambos são divisíveis por 3 Então a gente coloca o 3 aqui Certo? Se pelo menos um dos números for divisível por um número primo A gente pode escrever o número primo bem aqui 15 dividido por 3 é 5 Escrevo bem aqui E 9 dividido por 3 é 3 E 9 dividido por 3 é 3 Temos agora 5 e 3 O 3 está aqui, então eu posso escrevê-lo aqui de novo Porque 3 é divisível por 3 5 não é divisível por 3 Então eu apenas o repito Agora, 3 dividido por 3 é igual a 1 Temos aqui 5 e 1 O próprio 5 é um número primo Então é ele que vem para cá 5 dividido por 5 é 1 E 1 não é divisível por 5 Eu apenas repito e essa parte acabou Pois no pé de cada uma das colunas da esquerda Temos o número 1 O que a gente faz agora? A gente multiplica os números primos Que apareceram na coluna da direita 2 vezes 3 é 6 6 vezes 3 é 18 E 18 vezes 5 É a mesma coisa que 5 vezes 18 Se você fizer a continha com paciência Você vai encontrar 90 Então o MMC de 15 e 18 É o número 90 90 é o MMC Menor múltiplo comum A 15 e 18 Se você fizer a continha com calma Você vai perceber que 90 É quantas vezes 15? Ora, 2 vezes 15 já dá 30 3 vezes 30 dá 90 2 vezes 3 dá 6 Então 6 vezes 15 é igual a 90 E 90 é igual a quantas vezes 18? 90 é um múltiplo de 18 Ele é 5 vezes 18 90 é um múltiplo de 15 90 é um múltiplo de 18 Mais do que isso Ele é o menor número natural não nulo Que é um múltiplo de 15 E também 18 Eu vou colocar o 90 bem aqui Ele será o novo denominador De duas frações Equivalente às frações Que a gente já tem Fica faltando numerador Professor Como é que eu faço? Bom, vamos ver O 15 para se transformar em 90 Ele é multiplicado por quanto? A gente viu Que o 15 para se transformar em 90 É multiplicado por 6 Então este 4 aqui vai ser multiplicado por 6 também Quanto que é 4 vezes 6? É um resultado da tabuada Professor, eu sei 4 vezes 6 é 24 Eu vou escrever bem aqui Prontinho 4 15 avos é uma fração equivalente a 24 90 avos Vamos trabalhar agora com a próxima fração O 18 para se transformar em 90 É multiplicado por quanto? Por 5 5 vezes 18 é 90 Então aqui em cima eu vou multiplicar por 5 também Quanto é 5 vezes 7? Professor, 5 vezes 7 está na tabuada É 35 Ótimo Então 7 18 avos é uma fração equivalente a 35 90 avos Prontinho Agora nós temos duas frações equivalentes às frações anteriores Porém com denominadores iguais Agora é fácil Basta repetir este denominador Que no caso é 90 E fazer a continha com os numeradores Quanto é 24 mais 35? Fazendo a continha com calma, com paciência Você vai observar que 24 mais 35 é 59 Então 4 15 avos mais 7 18 avos é igual a 59 90 avos Professor, achei que essa maneira Usando o MMC é muito difícil, professor, de fazer Você tem que fazer o MMC primeiro E depois encontrar os novos numeradores Isso para mim dá muito trabalho Eu posso fazer da primeira forma? Você pode fazer da primeira forma sim Vamos fazer juntos aqui Para ver se realmente dá muito trabalho Da primeira forma o que a gente faria? Colocar um traço de fração assim E a gente começa multiplicando Quanto que é 15 vezes 18? Aí você ia ter que fazer a continha Professor, mas essa continha é fácil Eu sei fazer Então vamos fazer aqui juntos no cantinho 15 vezes 18, fazendo com paciência Você encontra 270 Eu vou escrever bem aqui O próximo passo seria fazer o que, professor? Aí a gente ia multiplicar 4 vezes 18 Vamos ver quanto que dá 4 vezes 18 é igual a 72 Eu vou escrever bem aqui Depois a gente vai adicionar ao resultado de 7 vezes 15 Ou 15 vezes 7 Vamos ver quanto que dá 15 vezes 7 dá 105 Eu vou escrever bem aqui Prontinho, essa parte acabou Agora eu repito esse 270 aqui E basta somar aqui em cima 105 mais 72 Quanto que dá? Se você fizer a continha com paciência Você vai ver que dá 177 Professor, mas esse resultado é muito diferente De 59 e 90 avos Era para ser igual, professor Bom, essas duas frações devem ser equivalentes Isto é, simplificando essa daqui Que tem números maiores A gente pode encontrar essa daqui Será que dá para simplificar? Vamos ver Eu acho que dá para simplificar por 3 Como é que você sabe, professor? Bom, 270 Ele é a mesma coisa que 27 vezes 10 O 27 é um múltiplo de 3 Então dá para simplificar isso aqui por 3 Como assim, professor? Se fosse 27 dividido por 3 Daria 9, né? Como é 270 dividido por 3 Dá 90 Olha aí o 90 aparecendo, né? Então em cima provavelmente dá para a gente simplificar Dividindo por 3 também Como é que eu tenho certeza? Ah, somos agarismos 7 mais 7, 14 Mais 1, 15 15 é divisível por 3 Então 177 também é divisível por 3 E quanto que dá, professor? Eu acho que dá 59 Mas se você quiser Você pode fazer a divisão em um cantinho Mas de fato dá mesmo 59, tá? Pode conferir Então simplificando essa fração aqui Dá 59, 90 avos E aí? Qual que foi a maneira mais fácil de fazer? Você preferiu a explicação usando o MMC Ou só multiplicando e somando, né? Deixe aí um comentário Dizendo o que você prefere, tá? Se você conseguiu entender direitinho Deixe um comentário com uma carinha sorrindo Eu vou gostar de ver Se você quiser continuar praticando Eu sugiro que você tente fazer essa continha aqui 3, 14 avos Mais 5, 21 avos Aí você pode tentar fazer usando o MMC Ou sem usar o MMC Deixe aí um comentário com a sua resposta Eu vou deixar o link para este vídeo aqui Nos vídeos sugeridos no final do vídeo A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau Música 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 Música